Fala pessoal, todos bem aí? Tajima TW61 veio para venda, então vou começar o processo de setup e higienização Embora essa guitarra tenha vindo muito limpa, o cliente é extremamente cuidadoso E essa é uma daquelas que o cliente queria que ficasse comigo e é uma tentação, porque eu gostaria de ter outra TW61 mesmo Essa já está com alguns upgrades, está blindada, a elétrica foi trocada, se eu não me engano, por potenciômetros de melhor qualidade E está com tarraxa com trava da Geiker Então, iniciar aqui os processos, quero ver como essa alavanca vai se comportar ficando flutuante Porque ela está encostada no deck e eu acho um desperdício, além de achar que ela encostada no deck vai puxando as buchas para fora Conforme você usa, então para mim esse tipo de ponte foi feito para não encostar no deck Então, por hora é isso, se você gostou não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo Só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands no Thierry explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo